Alegria no descanso. Alegria no descanso. Existem pessoas que até têm oportunidade de descansar, mas não desfrutam da alegria no descansar. E nós precisamos aprender a descansar, mas ao mesmo tempo descansar e ter a alegria. Desfrutar do descanso. Ter prazer no descanso. E nós queremos aprender a experimentar, a experienciar estas verdades. Eu quero ler o texto de Efésios capítulo 2, a partir do capítulo, aliás, capítulo 2 a partir do versículo 4. 4, 5 e 6 da carta de Paulo aos Efésios. O texto sagrado diz assim, Todavia, Deus que é rico em misericórdia, Pelo grande amor com que nos amou. Deu-nos vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões. Ninguém olhava pra nós com o interesse de ajuda, de socorro. Ninguém. Ninguém se interessava por nós. Ninguém. Ninguém via valor em nós. Mas Deus via valor em nós. O texto diz que ele olhou pra mim e pra você e diz, Você vai ter a mesma vida que o meu filho Jesus tem. Você pode imaginar a grandeza disso? Não a vida bio, bios, biológica. A vida zoe, a vida perfeita. A mesma vida que o meu filho tem, eu vou dar a você. E esse texto diz que isso é pela graça. Novamente o versículo 5. Pela graça. O que é graça? É algo que recebemos sem merecimento. Não merecemos, mas recebemos. Isto é graça. Pela graça vocês são salvos. Aleluia. O versículo seguinte diz, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Aonde é que você está sentado? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aonde é que nós estamos assentados? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Queridos. Quando uma pessoa se assenta, ela se assenta para descansar. Não é verdade? Se você for ali em algum restaurante de fast food e vê ali aqueles meninos, aquelas moças trabalhando, atendendo você ali, elas trabalham sentadas ou em pé? Em pé. Por quê? Porque elas estão trabalhando. Se elas se assentarem, se aquelas pessoas se assentarem, por quê? Elas estão descansando. Não é verdade? Agora, como experimentar o verdadeiro descanso prometido por Jesus? Em Mateus, Jesus Cristo declara, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos darei descanso. Não existe nenhuma religião na face da terra cujo fundador dessa religião prometeu algo como isto. Se você vier a mim, cansado, sobrecarregado, fatigado, eu lhe darei descanso. E Jesus diz, eu lhe darei descanso. A pergunta é, como desfrutar desse descanso? Eu vejo que um grande erro que o púlpito comete, o púlpito não diz como, diz até o quê, mas como não. E aí a gente ouve o que fazer, até por que fazer, até quando fazer, mas como fazer, pastor? Não, eu também não sei, então a gente não vai fazer. Como descansar? Como experimentar, para experienciar o verdadeiro descanso prometido por Jesus Cristo. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos, nas nossas falhas, pecados e transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Cristo nos fez assentar. A palavra sentar aqui, no grego, sugkatsu, sentar ao lado, sentar junto, nas regiões celestiais, com Cristo Jesus. Oh! Deus fez isto, Efésios capítulo 2, versículo 7. Deus fez isto, para mostrar, nas eras, nas épocas, nos tempos, que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada, em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Versículo 8. Pois vocês são salvos, pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês. A salvação não foi uma iniciativa sua, porque você estava morto, mas foi uma iniciativa de Deus, é uma dádiva, é um dom de Deus. Versículo 9. Não por obras, para que ninguém se glorie. Ah, eu fui salvo, porque eu fiz isso, aí Deus me salvou. Não por obras, porque somos criação de Deus. você, você é um fruto da mente de Deus. Realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes, para nós as praticarmos. queridos, vamos aprender, como descansar. E, eu quero ensinar você, como descansar, fazendo uma viagem, uma jornada, com o apóstolo Paulo, e a equipe dele. Quantos de vocês gostam de viajar? Tem uns que não gostam? Viajar é bom. Às vezes, às vezes eu viajo demais. Às vezes a gente, cansa do aeroporto, horas esperando, e viaja, e viaja. Mas viajar é bom. Eu sempre digo, viajar é bom, se você for em algum lugar, mais distante, você vai descobrir, uma cultura diferente, um costume diferente, uma comida diferente, e você vai descobrir, que as pessoas, tem até valores de vida, totalmente diferente, dos nossos. E vivem, muito bem, obrigado. Eu lembro de uma ocasião, estava na Coreia do Sul, e, o evento começava à noite, estávamos de manhã no hotel, e resolvemos dar uma voltinha, perto do hotel, e achamos lá um shoppenzinho. Ah, vamos almoçar ali. Entramos no setor, de restaurantes, aí olhamos, eles têm por costume, colocar o prato, na vitrine, do que ele serve. Olhamos um, não, eu passo. Olhamos outro, não, eu passo. Olhamos outro, não, não dá. Não, 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 não. E agora? Meu Deus. Diferente, é muito diferente a comida. muito diferente. Você consegue imaginar, você comendo um ovo, só que ali dentro tem um pintinho que está chocando. Tira em cima, aquele pintinho morto, e você come aquilo, com pena, com bico, com tudo. Pode imaginar isso? É diferente, não é? Eu falava, não, aí não. Aí saímos, e andamos ali numa quadra, duas, olhamos assim, aquela placa do McDonald's. Deus seja louvado. Jeová está operando. Aí fomos lá. E aí, como é uma rede, é a mesma comida. Só que aí eles não falavam inglês. E aí, eu não sabia qual era aquele valor lá. Sabe o que é você colocar a mão no bolso, pegar o dinheiro, estender assim, a pessoa pegar o valor que é? E aí você pega a batatinha, o sanduíche, alguma coisa, e comer. Diferente, cultura diferente, costume diferente. Viajar. Paulo, com a sua equipe, ele fez uma viagem. Atos capítulo 16, versículo 6, 7, 8, declara assim, Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galáxia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar, opa, 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 tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Coreia e Ásia também. Quando chegaram à fronteira da Míscia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus também os impediu. Versículo 8, então, contornaram a Míscia e desceram a Troade. E desceram até Troade. Queridos, o primeiro pensamento que eu quero colocar para você é não trabalhem aí. Não trabalhem aí. Esse texto diz que Paulo com a sua equipe eles foram impedidos, eles foram obstados, houve uma oposição do Espírito Santo para eles não proclamarem a mensagem do Evangelho na Ásia. Vocês não podem entrar aí. A pergunta é, Jesus não havia instruído seus discípulos dizendo, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas? Jesus não havia dito, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura? Agora, Paulo com a sua equipe tentam pregar na Ásia e o Espírito Santo diz, não pode, não entre aí, não trabalhem aí. Você já ouviu dizer que na Bíblia não tem contradição? Acabamos de encontrar uma contradição na Bíblia. tem contradição ou não? Não senti firmeza. Tem ou não? Não. Não, não tem contradição. Pio, mas o Espírito Santo disse, não entrem aí na Ásia, não preguem aí. O Espírito Santo não queria que os habitantes da Ásia recebessem o Evangelho e fossem salvos? Pela graça somos salvos, não é pelos méritos, então não havia mérito neles, então eles eram alvos da salvação. Queridos, não basta termos uma palavra de Deus, uma orientação de Deus para fazermos algo. Nós necessitamos da palavra de Deus e mais o preparo. Não basta você ter uma palavra de Deus, eis que te digo meu servo, minha serva, não basta. Não basta você ter um sonho, não basta vir um anjo grandão voando, parar na sua frente e dizer, assim diz o Senhor. Não basta. Precisamos ser a palavra de Deus, a instrução de Deus, a direção de Deus, mas o preparo para a realização daquilo que Deus está nos enviando a realizar. Diga amém a isso. Quantas pessoas têm recebido de Deus uma palavra, uma direção, sem se prepararem, sem se equiparem, sem se municiarem, começam a fazer, afoitamente. Deus mandou, Deus falou, eu vou fazer. Ah, essa é a direção de Deus. E passa-se um tempo, você encontra uma pessoa frustrada, chateada, desanimada, desapontada, magoada com Deus, magoada com a igreja, com todo mundo. Mas tudo isso ocorre, porque essa pessoa recebeu a palavra de Deus, recebeu, mas ela não se preparou para realizar o que Deus estava lhe pedindo. Deus tem nos chamado para salvarmos vidas e formarmos líderes, amém? Se perguntar para você, o que que se faz na comunhão cristã? o que faz? Qual que é a visão? Salvar vidas e formar líderes. Aliás, não é lindo vermos as pessoas vindo aqui confessando Jesus? Aliás, a nossa gratidão por você, irmão, irmã, trazer alguém que você ama, alguém que você gosta, alguém que você também não ama, amigo ou inimigo, você traz aqui para participar do culto, insiste uma vez, duas vezes, eu passo na sua casa, eu levo você, eu vou com você, você precisa ir lá, será uma bênção para a sua vida. E aí, quando você enxerga essas pessoas, dizendo, eu quero Jesus, eu quero a salvação, eu preciso de paz, de alegria, de felicidade, dar uma direção, dar uma razão para a minha existência, que tremendo é isso. Mas, além da salvação, é necessário formarmos líderes, formarmos líderes, as pessoas precisam ser formadas, a palavra formar significa fazer existir, formar, fazer existir, através da instrução do conhecimento, que permite exercer uma dada atividade. Então, a pessoa, ela passa a existir como líder, e como ela se torna um líder? através da instrução do conhecimento, que permite exercer uma dada atividade. Como eu disse ontem, nós realizamos o dia de glória, o dia todo em torno da palavra de Deus, com qual objetivo? Formar líderes, equipar as pessoas, capacitar as pessoas, para que elas possam influenciar através da palavra. dia de glória é isso, é treinamento de líderes, retiro, daqui uns dias nós temos um retiro de líderes, sexta noite, sábado de manhã, tarde, à noite, domingo pela manhã, o que é o retiro? É uma pausa, você merece, deixe-se instruir, deixe Deus ministrar o seu espírito à sua vida profundamente, logo depois nós vamos ter um retiro de homens, aleluia, minha irmã, se eu fosse você, minha irmã, eu empurraria o meu marido para lá, vá lá, porque ele não vai votar o mesmo, não vai votar o mesmo, pode aplaudir, me deixe fazer uma brincadeira com vocês aqui, a comida é tão gostosa que ele vai votar com pelo menos um quilo a mais, mas também ele vai ser equipado, vai ser instruído, vai ser formado, queridos, formação de líderes, nós temos a Fateme TV, a Fateme TV, esses dias eu recebi um e-mail de um pastor num estado, ele conseguiu colocar a Fateme num presídio de segurança máxima, e aí então o diretor daquele presídio selecionou cem homens, cem, para fazer o curso, e esse pastor ele teve acesso, ele tem acesso a um setor, e dali então ele pôde ver cem homens participando da escola, assistindo a aula através da televisão, e ele mandou um e-mail dizendo o seguinte, Pio, a experiência que eu tive foi chocante, terrivelmente maravilhosa, eu estava ali do lado olhando aqueles cem homens que fizeram as piores, tiveram as piores ações das suas vidas para estarem ali condenados, eles estavam assistindo a sua aula, e pelo menos, Pio, eu não contei todos, mas uns 60, 70, estavam chorando, chorando, recebendo a instrução, recebendo a palavra de Deus, a Fateme TV, ela está no Brasil todo, se você é membro dessa igreja local, e se você não está cursando essa escola, meu irmão, viver na ignorância, você gasta muito mais do que o investimento para a instrução. Formar líderes. Agora, venha comigo, por gentileza, vamos conhecer um pouquinho esta parte da Ásia. A primeira cidade, a cidade mais importante nesta entrada, era a cidade de Éfeso. essa cidade era o centro político, comercial e religioso da Ásia. Era o âmago da economia, da política, da religião, da Ásia. Éfeso era uma cidade extremamente idólatra. Extremamente idólatra. sua total devoção é para uma deusa que eles denominaram de Diana. Diana, a deusa dos Efésios. Os gregos chamavam esta mesma deusa de Ártemis. Para os gregos, ela era Ártemis. A cidade estava localizada numa região, num terreno bastante pantanoso. E a história diz que um meteorito caiu naquela região. Uma pedra. E os moradores daquela região foram lá, descobriram aquela pedra, esculpiram a imagem de uma deusa, por isso que eles diziam que Diana ou Ártemis veio do céu. Essa cidade estava localizada entre dois importantes rios, chamados de Crister e Meandro. E ambos deságuam no mar Egeu. Em 550 a.C., eles intentaram construir um templo ali. Mas antes que esse templo fosse totalmente terminado ou usado, ele foi incendiado, pegou fogo e foi destruído. em 323 a.C., eles investiram novamente esforços e reconstruíram o templo. Esse templo era extremamente suntuoso, requintado, considerado uma das sete maravilhas do mundo, o templo de Diana. O templo estava numa elevação do solo e media 50 metros de largura por 104 metros de comprimento. O templo foi erguido sobre 127 colunas jônicas, lindíssimas. A entrada que dava acesso para o templo, imaginamos o templo lá na frente, essa entrada tinha 800 metros, ladeada de colunas dos dois lados. Todo o piso era de mármore branco. Era algo belíssimo, muito lindo, muito lindo. A deusa Diana era honrada nesse local. E as pessoas intitulavam, davam a ela vários nomes. Algumas pessoas diziam a grande mãe da natureza. Outros diziam patrocinadora de festas. Outros diziam a santíssima. Outros ainda a chamavam de a rainha do céu. A grande, a salvadora. Alguns diziam ela é a nossa senhora. Outras pessoas ainda diziam ela é a protetora dos suplicantes. Algumas outras pessoas diziam ela é a rainha abelha. Porque ela supre com doçura as nossas necessidades. Mais tarde, se eu tiver tempo, eu poderia contar para vocês o que aconteceu com o templo de Diana. Mas ele foi destruído uma ocasião mais tarde e a imagem de Diana foi substituída por uma outra figura feminina porque a história diz que João, o apóstolo amado, agora depois da morte, da crucificação, ressurreição e ascensão de Jesus, Maria, mãe de Jesus, ficou aos cuidados de João. E a história diz que anos depois, João veio morar em Éfeso. Ele veio pastorear a igreja de Éfeso e ele trouxe Maria. E a história diz que Maria, mãe de Jesus, ela foi denominada depois como a Nossa Senhora. Ali em Éfeso surgiu esta denominação a Nossa Senhora. Queridos, o Espírito Santo não permitiu, ele disse não trabalhem aí. Ele não permitiu que Paulo e a sua equipe entrassem aí. Ao menos Paulo, Silas, Timóteo, a equipe de Paulo, ao menos não neste momento. Mas também o Espírito Santo não deu nenhuma explicação. Somente disse, não trabalhem aí. Estudando a história, conhecendo a Bíblia profundamente, você vai descobrir por que o Espírito Santo não permitiu que eles entrassem ali naquele tempo, naqueles dias. Paulo voltou a Éfeso somente numa época posterior, bem mais tarde. E eu quero então fazer essa viagem com você. E vamos ver o que foi que o Espírito Santo fez com Paulo e com a sua equipe. Qual foi o treinamento? Qual foi a capacitação para que um dia Paulo pudesse se assentar e descansar de fato? Deus Deus nos chama e também nos prepara. Ponto dois Deus nos chama mas Deus também nos prepara. Ao serem impedidos pelo Espírito Santo o Espírito Santo estava iniciando um treinamento especial com Paulo e com toda a sua equipe como eu disse o Espírito Santo guia-os leva-os para a Macedônia Atos capítulo 16 versículos 9 em diante olha o que diz o texto durante a noite Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava passe a Macedônia e ajuda-nos depois que Paulo teve esta visão preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho partindo de Troade navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis dali partimos para Filipos na Macedônia que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito e ali ficamos vários dias agora então Paulo vai para a Macedônia Paulo encontra uma cidade chamada Filipos era uma cidade romana era uma cidade habitada por soldados romanos que haviam sido feridos na guerra e que estavam residindo ali e alguns soldados romanos aposentados era uma cidade eminentemente romana a bíblia diz que não havia judeus ali em número suficiente para ter uma sinagoga e Paulo chega nessa cidade com a sua equipe o texto sagrado declara-se no versículo 13 atos 16 13 dali partimos 13 no sábado dica comigo sábado nós saímos da cidade e fomos para a beira do rio onde esperávamos encontrar um lugar de oração como não tinha uma sinagoga eles foram achar um lugar de oração aonde é que tem algumas pessoas que orem e o texto diz sentamos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira o Senhor Deus o Espírito Santo abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo tendo sido batizada bem como os de sua casa ela nos convidou dizendo se os senhores me considerarem uma crente no Senhor venham venham ficar na minha casa e nos convenceu a isto aqui começa a igreja dos filipenses aqui começa uma igreja fantástica tremenda poderosa aonde Paulo ensina a este povo com a influência romana a mudar a sua mente a ter uma metanoia a como pensar corretamente é interessante que Paulo ele fica ali alguns dias e o texto sagrado a história continua a dizer vamos ler versículo versículo 15 o texto diz que Paulo e Silas e a equipe deles eles iam lá para a beira do rio para orar eles tinham que caminhar pelas ruelas da cidade de Filipe e quando eles passavam por determinado local saia na janela de um sobrado uma moça abria a janela e gritava estes homens que vão passando por aqui são pregadores do Deus altíssimo Paulo com a sua equipe passava dava uma olhada por sobre os ombros e continuava no outro dia igual no outro dia igual no outro dia igual o texto sagrado diz que essa moça tinha era uma escrava e ela era possuída por um espírito de adivinhação um espírito de pitonisa de adivinhação e ela adivinhava e dava lucro para os donos dela mas num determinado dia Paulo caminhando por ali ela abre a janela e começa a gritar naquela rua a sua voz começa a ecoar por ali Paulo voltando diz sai dela em nome de Jesus o demônio foi embora os donos da moça perceberam que agora ela não podia adivinhar mais não podia ler a mão não podia jogar cartas ler os búzios não podia mais e o texto sagrado então no versículo 19 declara assim percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades você pode ver a cena levando-os aos magistrados daquela cidade romanos disseram estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas fossem açoitados e depois de serem severamente açoitados foram lançados na prisão o carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com muito cuidado tendo recebido tais ordens ele os lançou não somente na prisão mas no cárcere interior lá no fundo da prisão e além disso lhes prendeu os pés no tronco olha o versículo 25 por volta da meia-noite Paulo e Silas estavam chorando dizendo Deus o Senhor não deixou a gente entrar na Ásia agora vem um anjo dar uma visão para ir para Macedônia eu chego aqui para fazer a sua obra eu sou teu servo as minhas costas estão sangrando estamos presos aqui nesse tronco Deus eu não entendo eu sou fiel nos dízimos eu sou fiel nas ofertas eu sou fiel nisso eu sou fiel naquilo é isso que eu recebo do Senhor era essa a oração deles? meu Deus eles estavam murmurando? eles estavam derramando o queixume deles? não olha o que o texto diz meia-noite Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus os outros presos os ouviam e de repente houve um terremoto diga comigo de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos não só de Paulo e Silas mas de todos os presos que estavam ali naquele presídio todos se soltaram versículo 27 o carcereiro acordou e vendo abertas as portas da prisão desembanhou a sua própria espada para se matar suicidar porque pensava que os presos tivessem fugido e o versículo 28 mas Paulo gritou não faça isso estamos todos aqui não faça isso estamos todos aqui queridos Paulo aprende a primeira lição Paulo e Silas agora instruídos pelo Espírito de Deus eles aprendem a primeira lição o poder do louvor e da adoração eles estavam ali no cárcere e eles começam a adorar eles começam a louvar a Deus amarrados ensanguentados feridos famintos no frio eles louvam a Deus eles exaltam a Deus eu e você sabemos que a presença de Deus está aqui mas existe uma diferença entre a presença de Deus e a presença manifesta de Deus existe uma diferença a presença de Deus estava com Paulo e Silas claro que estava mas agora no louvor na adoração essa presença se manifestou se expressou ali no cárcere porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo e quando a presença de Deus se manifestou se expressou se evidenciou ali naquele cárcere os alicerces da prisão foram abalados com o terremoto os troncos dos pés de Paulo e Silas se abriram as cadeias as correntes caíram todos os presos que estavam ouvindo aquele louvor estavam agora sem nenhum grilhão sem nenhuma cadeia o poder do louvor e da adoração eles aprenderam essa lição uau uau o louvor só é louvor quando o louvado é tocado pelo nosso louvor quando o adorado é atingido pela nossa adoração e quando ele é atingido pela nossa adoração algo acontece algo acontece algo acontece eu não sei meu irmão minha irmã você que me assiste pela internet eu não sei o que está acorrentando aprisionando a sua vida eu não sei se é um problema econômico problema familiar algo no seu físico a sua saúde eu não sei eu não sei que tipo de grilhão um medo uma insegurança eu não sei o que está enclausurando oprimindo você mas eu quero dizer que nessa viagem que eu e você estamos fazendo com Paulo e a sua equipe nessa primeira parada nós estamos aprendendo sobre o poder do louvor e da adoração assentado como vocês estão assentados se for possível feche os olhos e ouça a música que Paulo e Silas estavam cantando naquele dia feche os seus olhos ouça teu nome é santo poderoso majestade estar em ti glorificado exaltado sempre reinará teu nome é santo poderoso poderoso majestade estar em ti glorificado exaltado sempre reinará teu nome é santo comece a cantar juntamente com eles comece a cantar comece a cantar comece a cantar comece a cantar sempre sempre reinará teu nome é santo sempre reinará sempre reinará teu nome é santo sempre reinará sempre reinará diga pra ele de todo o coração teu nome é santo Jesus teu nome é santo teu nome é santo teu nome é poderoso majestade majestade estar em ti diga ele diga ele glorificado exaltado exaltado sempre reinará reinará a bíblia diz que enquanto meu nome é santo reinará meu nome é santo eles estavam louvando e cantando de repente de repente de repente de repente aleluia 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 de repente o vício foi derrotado a doença bateu em retirada a crise financeira se acabou a angústia foi embora os grilhões as amarras a presença de Deus se manifesta naquele lugar se manifesta naquele lugar se manifesta naquele lugar aleluia e todas as pessoas todas todas as pessoas que estavam ali no cárcel tem as correntes arrebentadas despedaçadas elas estão livres Paulo e Silas com a sua equipe diz uau que poder é este no louvor e na adoração que poder é este que traz a presença de Deus ao ponto dela manifestar e mudar a situação alterar a circunstância transformar a escassez e abundância a tristeza em alegria a doença em saúde aleluia 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 salve salvado seja Deus agora o apóstolo Paulo com a sua equipe foram marcados foram equipados foram convencidos na hora da luta adversidade e tribulação não é hora de murmurar e de reclamar é hora é hora de adorar de exaltar de bem dizer de celebrar aquele que é totalmente digno aquele que é totalmente santo meu irmão minha irmã ao invés de você perguntar por que ao invés de você perguntar para que diga louvado seja teu nome Senhor grande é o Senhor digno de ser adorado poderoso leão da tribo de Judá a Bíblia diz que o carcereiro se algum preso fosse embora ele seria punido com a morte vendo que todas as portas do presídio se abriram ele arranca da própria espada tentando suicídio Paulo saindo ali era noite escuro ele grita não, não faças não faças nenhum mal a ti mesmo todos nós estamos aqui ele pega lá um lampião uma vela entra lá todos estavam lá Deus diz que ele leva Paulo e Silas para sua casa agora ele passa um guento lava as feridas os vergonhos dá uma comida para Paulo e aí agora ele segue viagem no outro dia ele segue viagem terceiro pensamento os ensinamentos continuam no capítulo 17 no versículo 1 17,1 diz assim tendo passado por Anfípolis e Apolônia chegaram a Tessalônica onde havia uma sinagoga agora havia uma sinagoga judaica versículo 2 segundo seu costume Paulo foi a sinagoga por três sábados três sábados discutiu com eles com base nas escrituras versículo 3 explicando e provando que o Cristo deveria sofrer ressuscitar dentre os mortos e dizia este Jesus que lhes proclamo que lhes anuncio ele é o Messias ele é o Cristo lá em Filipe não havia número suficiente de judeus para ter uma sinagoga agora em Tessalônica já havia uma sinagoga já havia muitos judeus homens religiosos conhecedores do Torá conhecedores do Velho Testamento Paulo chegando chegando na sinagoga pega o Velho Testamento as escrituras que eles tinham e começa a ler dizendo olha isto aqui fala de Jesus Jesus é o Messias o Messias já veio no próximo sábado ele volta e continua mostrando nas escrituras que Jesus era o Messias no outro sábado ele volta mostrando que Jesus era o Messias Paulo usa das mesmas escrituras que eles tinham em mãos e mostra que Jesus é o Cristo que Jesus de Nazaré era o enviado de Deus esta lição é central e na verdade ela é o espigão da nossa fé a segunda lição que eles aprendem Paulo recebe da parte de Deus a entender a diferença entre religião e a revelação da graça eles eram religiosos todos os sábados eles estavam ali eles tinham as escrituras nas mãos de Deus Paulo chega e diz vocês têm a religião mas eu tenho a revelação da graça e eu quero expor para vocês que Jesus ele é o Messias ele é o enviado de Deus ele morreu na cruz para nos salvar na religião você reza na revelação da graça você ora você conversa com Deus na religião você vem para assistir um culto na revelação da graça você vem para oferecer prestar um culto a Deus na religião você paga dízimos na revelação da graça você entrega o seu dízimo na religião você tem que fazer algo para agradar para servir a Deus na revelação da graça você crê e usa aquilo que Jesus Cristo já fez e já agradou a Deus na religião você acusa seus irmãos de erros de falhas na revelação da graça você perdoa você abraça e você ama os seus irmãos na religião você tem que se santificar na revelação da graça você é santificado por Cristo Jesus na religião você tem que obedecer para ser justificado na revelação da graça Jesus Cristo obedeceu e justificou você na religião você tem a bíblia como livros de regras normas não faça isso não faça aquilo isso é pecado isso é pecado mas na revelação da graça você tem a bíblia como fonte de revelação de quem é Jesus na religião você obedece as leis na revelação da graça você descansa em Cristo Jesus aleluia 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 muitos daqueles homens religiosos aceitaram Cristo Jesus como Messias o Salvador mas outros do grupo daqueles homens religiosos rejeitaram a revelação da graça preferindo permanecer na religião e começaram a perseguir a Paulo e a Silas e agora então eles entram no terceiro ensinamento capítulo 17 versículo 10 atos 17 10 diz assim logo que anoiteceu os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia chegando ali eles foram a sinagoga judaica os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalonicenses pois receberam a mensagem com grande interesse examinando todos os dias as escrituras diga comigo todos os dias os de Tessalônica só no sábado mas em Bereia eles eram mais nobres todos os dias meu Deus ah pastor vir todo domingo na igreja é muito cansativo é muito cansativo pastor eu venho uma duas vezes por mês tá bom vocês sabiam que vem em mãos ao culto só no culto da ceia meu Deus e se você fizer algum evento na igreja que tem sexta sábado domingo não só vão no domingo os bereanos eram mais nobres e aqui Paulo e Silas e toda a sua equipe aprende a terceira lição a primeira lição o poder do louvor e da adoração a segunda lição a diferença da religião com a revelação da graça a terceira lição a terceira lição que eles aprenderam aqui não basta você ter a revelação da graça você precisa mergulhar nela você precisa se aprofundar nela lá em Tessalônica eles se reuniam para estudar e conhecer a graça uma vez por semana mas os mais nobres bereanos diziam nós temos que nos aprofundar mais e mais porque tem mais tem mais tem mais tem mais revelação tem mais alimento tem mais sustento nós precisamos mais não basta você ter uma palavra de Deus você precisa se preparar para obedecer esta palavra esta direção vimos aqui três armas poderosas três equipamentos poderosos três o primeiro o poder do louvor e da adoração o segundo você não é um religioso você vive na revelação da palavra você vive na graça divina terceiro não basta você ter a graça aqui na sua mente você precisa tê-la no teu espírito você precisa se aprofundar nela que ela faça parte do seu viver diário das suas expressões do seu dia a dia